Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 237, 30 dias no livro de salmos. Estamos então, amanhã estaremos encerrando essa série de devocionais no livro de salmos e hoje nós vamos então falar sobre um salmo de ações de graça. Terminamos ontem os salmos proféticos e hoje e amanhã nós vamos falar então dos salmos de gratidão e salmos de ações de graça. E hoje nós temos um domingo ensolarado, um dia muito gostoso para nós irmos à casa de Deus, cultuar com os nossos irmãos. Que Deus abençoe você, você tem um dia abençoado com a sua família. Hoje o tema então do nosso devocional é aclamem a Deus. O salmo 62 faz esse pedido de nós aclamarmos o nome de Deus, agradecendo então a Deus pelas bênçãos da Seara. Provavelmente este salmo foi escrito como uma oferta, é uma oferta de gratidão a Deus pela colheita. Os judeus então tinham as suas festas anuais e a festa da colheita era a festa de gratidão, a oferta da gratidão, onde ele entregava então as primícias da sua colheita. Então aclamem a Deus toda a terra. Não é muito fácil para nós termos um espírito de louvor e de gratidão. Nós temos sempre aquele espírito de pedir, 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 pedir. O ser humano tem essa dificuldade em louvar e engrandecer ou agradecer a Deus. Nossa tendência sempre é pedir. Mas nós podemos aprender com o salmista a gastar mais tempo em louvor e gratidão a Deus. Vamos precisar menos tempo para as petições. Se a gente entendesse que a gratidão é um princípio e nós tivéssemos então 100% esse coração grato, nós não gastaríamos tanto tempo pedindo. O tempo que nós gastamos pedindo é porque nós não exercitamos a disciplina da gratidão. Se nós tivéssemos um coração grato e passássemos maior tempo do nosso tempo agradecendo e gratos a Deus, não gastaríamos tanto tempo em petições. Somos instruídos em toda a Bíblia a desenvolver um coração agradecido. E este salmo pode também nos ajudar a participar então das bênçãos da colheita do Senhor. Então o capítulo 62, o verso 2 diz assim, o verso 1 diz assim, Aclamai a Deus toda a terra, salmo de ai. Cantai salmos de louvor, de gratidão. Dai glórias ao seu nome, dai glória ao seu louvor. Então cantem louvor. Então os próprios salmos podem ser cantados, na verdade a maioria desses salmos são salmos que são cantados, tanto na reunião dos crentes quanto individualmente. Então tantos eram cânticos que a congregação toda cantava, né? Que os salmistas compunham e a congregação então cantava. Deem glórias ao seu nome. Podemos investir bastante tempo em louvor ao nosso Deus e seremos muito mais beneficiados, pois estaremos mais perto da nossa real situação. Devida, não como às vezes nós achamos, né? Que nós somos o centro do mundo, né? Hoje nós temos uma geração egocêntrica, egoísta, que acha que tudo gira em torno deles. Mas tudo isso foi porque a geração anterior deixou de ensinar sobre gratidão, sobre louvor, sobre como deveriam glorificar a Deus em todas as coisas. Paulo fala, dêem graças em tudo, porque uma geração anterior deixou de dar graças em tudo. Hoje nós temos uma geração egoísta, ingrata e que não tem um coração agradecido. E por isso, então, as bênçãos, né? Demoram mais pra chegar. Então nós precisamos entender que Cristo é o centro da nossa vida, do nosso universo. Versículos 3 e 4 diz assim, Dizem a Deus, que tremendas são os teus feitos pela grandeza do seu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostam-se diante da terra perante ti. Cantam salmos a ti. Salmo de ai, então, ao seu nome. Digam isso a Deus. O salmista quer que nós ajudemos, então, a louvar. E agora que nós devemos também lembrar das grandezas de Deus, da grandeza do seu nome e tudo aquilo que ele faz. Toda a terra, todo o planeta, toda a natureza, em louvor ao Deus vivo. O versículo 5 e 6 diz assim, Então, tremendos são os teus feitos para com os filhos dos homens. Ele converteu o mar em terra seca. Atravessaram o rio a pé e ali nos alegramos nele. Então, tremendos feitos para os filhos dos homens. Há muitas ações, há milhares e milhões de intervenções de Deus na história que nós nos beneficiamos até o dia de hoje. Abraão, o pai da fé. Moisés, um homem manso. Que trouxe o povo de Israel, tirou lá do cativeiro. Tal como Israel, nós temos também muitas histórias pessoais, testemunhos para contar, que deveríamos contar e agradecer das ajudas milagrosas que recebemos de Deus. Também como igreja, deveríamos ter mais tempo de testemunhar as obras de Deus, glorificar a Deus e agradecer a Deus. Teríamos menos tempo em petições se aprendêssemos essa preciosa lição. No versículo 7 diz, E ele em poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Não se exaltem os rebeldes. O caminho oposto ao louvor e à gratidão e às ações de graça é a revolta. É a rebeldia, como já falamos anteriormente. Temos uma geração rebelde, revoltosa, porque faltou na geração anterior. Ações de graça, gratidão e louvor a Deus. Então a revolta e a rebeldia, ela tem origem na falta do desenvolvimento de um coração grato e agradecido. Versículo 9 diz assim, Bem, dizei a povos o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvale os nossos pés. Então é ele quem preserva a vida da nossa alma. A maior motivo para nós agradecermos a Deus de que estamos aqui vivos, né? Estarmos aqui com a nossa alma preservada para a eternidade. Esta é uma inesgotável verdade, muitas vezes esquecida por nós, mas é a base que torna possível o nosso descanso. Saber que a nossa alma tem um dono, ela pertence a alguém e este alguém cuida desta alma como a menina dos seus olhos. Então é possível sim, nós descansarmos, pararmos de nos ansiar, de nos preocupar, de ficarmos tristes e deprimidos por causa das coisas dessa terra. Aquele que sabe aonde a sua alma está pode descansar. Os versículos 10 e 12 diz assim Pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu não nos deixasses cair nas armadilhas e oprimistes as nossas costas. Fizestes que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar seguro e um lugar espaçoso. Tu, ó Deus, nos provastes. O louvor a Deus não precisa então negar as dificuldades que nós passamos. Pelo contrário, o louvor é aquele que reconhece que os sofrimentos vieram, sim, exatamente debaixo do controle ou da permissão de Deus. Então, o louvor quer dizer isso, é lembrar aqueles tempos de dificuldades que passamos e quem esteve do nosso lado e quem nos tirou desse aperto, desta aflição. Versículos 13 a 15 diz assim, Entrarei na tua casa com sacrifícios, pagar-te-ei os meus votos, a quem proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecerei-te holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros e amolarei movilhos e cabritos. Então, no dia da angústia, no dia da angústia, minha boca prometeu. No dia da angústia, quantos votos? Quantos votos, quantas coisas nós prometemos a Deus? Depois que a bênção chega, muitos de nós esquecem aquilo que a sua boca prometeu. A palavra de Deus diz que se você fizer um voto, mesmo com dano próprio, você deve cumprir. Nunca faça um voto precipitadamente, se você não tem um coração grato e disposto a realizar aquilo que você falou, porque isso vai ficar preso lá na nossa conta. Então, no dia da angústia, minha boca prometeu. Hoje, por conta do sacrifício de Jesus por nossos pecados, temos a compreensão de que Deus não propõe negociações conosco. O seu amor é unilateral, infinitamente maior do que qualquer coisa que possamos, então, lidar. Mesmo assim, no desespero humano, há pessoas que ainda fazem votos ou ainda fazem promessas a Deus, tal como este salmista. Jesus ensinou que Deus gosta de misericórdia, muito mais do que sacrifícios. Portanto, se a sua alma quer oferecer algo de bom grado a Deus pelos benefícios que ele te fez, A orientação no voto, no Novo Testamento, né? A orientação no Novo Testamento é o que Deus ama, aquele que dá com alegria. Oferte. Tenha um coração voluntário. Oferte as primícias. Sempre que tiver algo para ofertar, oferte como uma oferta de sacrifício. Ou seja, aproveite para fazê-lo, não por dever ou por obrigação, mas como parte do seu louvor e sua gratidão a Deus. Deus ama aquele que dá com alegria. Dos versículos 16 a 20, ele fala, Eu contarei o que ele tem feito. Não há nada mais importante, convincente, de que as nossas próprias experiências. Deus espera ouvi-las, ele sabe. Ele que interviu. Mas ele sabe que a gratidão é muito importante. Uma bela parte do louvor são os testemunhos das coisas que Deus fez e que aconteceram, então, em nossa própria vida. O 20 diz assim, Bendito seja Deus, que não me rejeita a minha oração e nem aparta de mim a sua graça. Deus não rejeitou nenhuma das nossas orações. O texto continua, nem afastou de mim a sua graça. Essa disposição de Deus para nunca desistir de nós e nunca nos rejeitar foi também muito bem demonstrada através da vida de Cristo, seu ministério em favor de cada um de nós. Que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso Devocional Florescer.